Música Vocês devem estar achando que eu estou chorando porque o meu computador crachou, né? Errado! Eu estou chorando assim porque a mulherzinha está de férias e levou todas as flores dela junto. Ah, meu. Pisa nas flores era o meu passatempo favorito. A única coisa que eu posso fazer agora é a TV. Ai, seu Edinaldo! Me perdoe por ter atacado sua geladeira, por favor! Nhonhon, você está banido da minha casa! Ah, ah, ih! Ah, ih! Ah, ih! Ah, ih! Ah, ih! Ah, ih! Pai, mas que droga! Isso o cara é muito chato! Estou com saudade de suas palhaçadas aqui de pidadas de flores! Hum? Não acredito que estou com saudade disso! Estou aqui de férias para esquecer os meus problemas! Estão aqui de férias! Não, Bob! Tô aqui de férias! É, pelo menos vou ter que encontrar nas minhas férias. Foram dois dias. Ai, seu dinado, muito obrigado por me perdoar. Desbanido. Ela! Nossa, me desculpe. Ah, tudo bem. Por favor, pegue as minhas flores do carro e leve para o meu jardim. Hoje você pode pintar em algumas delas, ok? Toma essas, as flores imunas! Oh, mulherzinha! O Alex está pensando nas suas flores. Você não vai fazer nada, não? Ah, deixa ele! Eu vou nem por causa disso. Eu! Ah! Eu percebi que a minha vida te põe do Batman. Seu cunhinho! Ela não faz sentido. Ai, ai, ai. Eu não entendo essa menina, viu? Eu não entendo essa menina, 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 eu não entendo essa menina Obrigado.